Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui abrir Gamertag de caixista pra dar aquela avaliada, aquele exposed, né? E o que eu vejo é assim, um montão de jogo, um monte de porcariazinha, pá, 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 pá. Eles jogando tudo assim, 0%, 0%, 1%, 0%, 0%, 1%, 1%, 1%, sabe? Todo um monte de joguinho picado assim, que dá a impressão que eles não saíram nem do tutorial. Aí eu ficava pensando assim, mas o que acontece com esse povo aí, cara? Que parece que pega um monte de jogo, mas não joga nada, né? Lógico que eu pensava comigo, erroneamente eu pensava, né? De forma ingênua. Eu achava que eles ficavam abrindo um monte de jogo pra testar as porcarias lá que tem na Game Pass, né? E muita gente percebeu isso aí, tanto é que o pessoal brincava que eles não eram jogadores, eram só testadores de jogos. E na real isso não deixa de ser verdade também, né? Mas demorou um certo tempo, galera, pra eu perceber que o buraco é bem mais embaixo. Demorou tempo assim pra eu perceber esse novo esquema dos caras. Então o que acontece? O que eles estavam fazendo é o seguinte, existe o Microsoft Rewards, programa lá de recompensas, né? Microsoft, Xbox Rewards, não sei como é que ele se chama. Mas enfim, você ganha lá pontos por fazer certas conquistas em certos jogos que aparecem lá durante o mês. E jogos que tem no Game Pass. Uma coisa assim. Pra resumir a história, né? Eles entravam lá, faziam alguma conquistinha ali do tutorial, não sei o que. Ele ganhava um pontinho, no final do mês eles iam lá e trocavam os pontos por mais um mês da Game Pass. Ou seja, eles faziam isso pra não precisar pagar a Game Pass. Quer dizer que é mais um golpe? Mais um golpe. Mais uma forma de subtrair, subtrair muito dinheiro da empresa que eles dizem que amam. É, essa altura do campeonato, eu sei, já não é mais surpresa nenhuma, né? Mais um esquema, mais um golpe, mais uma focatrua que esses caras estão fazendo. Sim, apenas mais uma, né? Mais um dia, mais uma focatrua. Mas vejam só, galera, desde que a Microsoft finalizou a compra aí da Activision, a gente já sabe que ela tá num modo aqui que ela tá acabando com isso aí, cara. Não vai ter mais essa de ficar roubando ela, não, cara. Os caras estão com o sangue do zóio aqui e eles não querem saber disso aí, não, velho. Vai acabar a ladroagem, vai acabar. Ah, então nós vamos dar uma olhadinha hoje na mais nova medida da Microsoft para acabar de vez com os caixistas brasileiros, ladrões, vagabundos, que não assinam nada, não gastam nada, ficam achando que o que a empresa quer é que eles fiquem defendendo ela no Twitter. Não, as pessoas querem que vocês coloquem dinheiro aí na plataforma, né? É pra isso que eles precisam de vocês. É uma empresa capitalista, um sistema capitalista, eles precisam de dinheiro para sobreviver, para pagar suas contas, para fazer as coisas girarem. Não, os idiotas acham que eu já sei o que eu vou fazer, eu vou roubar e depois eu vou defender no Twitter. Meu Deus do céu, como é impressionante, cara. É bem isso que a Microsoft quer de você, ô, Escória. Continua fazendo isso aí, que cada vez mais nós vamos ter isso aqui. Microsoft reduz os pontos ganhos no Microsoft Rewards. Conquistas passarão a dar apenas 5 pontos em vez de 50. O Microsoft Rewards é um programa bastante usado pelos jogadores, onde podem, desculpa, pelos ladrões, onde podem conseguir pontos jogando e experimentando novos títulos para trocar por cartões presentes ou jogos. Agora, a Microsoft fez uma mudança bastante drástica no programa. Enquanto anteriormente liberar uma conquista por dia recompensava com 50 pontos no Microsoft Rewards, agora os jogadores ganharão apenas 5 pontos pela conquista. Isso significa que os jogadores que usam o Microsoft Rewards terão bem mais dificuldade em conseguir juntar pontos, já que as conquistas agora valem 10 vezes menos para o programa. Isso é uma calamidade, um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saía na rua e quebrava tudo. E tinha revolução. E aí, Escória, tá gostando? Tá vendo? Tá vendo os frutos do seu trabalho, Escória? Fica alegre, aplauda. Comemore, cara! Isso aqui é o que acontece quando você fica roubando uma empresa durante anos. Continuando. Já era de se esperar. Muitos usuários acabaram não ficando nada felizes com essa mudança. De acordo com o usuário, entre aspas, 50 já era bem mesquinho por parte deles, já que é necessário 1.750 pontos para alguma coisa e é só uma vez por dia, fecha aspas. Alguns já estariam até afirmando que, se essa mudança for permanente, o Microsoft Rewards acaba perdendo grande parte do seu atrativo, já que se tornaria muito difícil conseguir realmente algo com o programa. Então vejam só, galera, mais um dia, mais uma bela notícia, né? Eu sabia, cara, eu sabia. Eu lembro que eu entrava na Gamertag nesses lixos aí e eu vi um montão de joguinhos lá que eles só testavam. Não saía do tutorial. Tinha lá 1%. Os caras entravam, tipo, num jogo assim, vamos dar um exemplo aqui. Fórmula 1, qualquer coisa lá. Fazia só a corrida do tutorial e saía. Aí você ficava pensando assim, mas o que acontece, velho? Os caras botam um jogo de Fórmula 1, jogam uma corrida e saem. Eu pensava que eles faziam isso porque eles são um lixo, né? E não querem jogar nada, só querem ficar lá falando que quer dar para o Spencer, não sei o quê. Mas não é. Quer dizer, é isso também. Mas tem mais coisas por trás disso. Ladrões! Vagabundos! Era mais um esquema para subtrair dinheiro, receita da Microsoft. E agora, meus amigos, acabou. Vai acabar, né? A gente está vendo aí as medidas que a Microsoft vem tomando. Eu estou adorando isso aí. Eu vou falar para vocês, continuem roubando. Continuem, não parem. Eu quero ver até onde essa porra vai. Eu quero ver. Eu quero ver. A coisa já está óbita. Continuem. Continuem. Eu quero ver até onde a Microsoft vai arrepentar com vocês. Principalmente aqui no Brasil. E eu vou assistir tudo isso de camarote. Agora me digam aí, meus amigos, nos comentários, o que vocês acham disso aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do Apoio-se na descrição. Caso você queira ajudar o canal, se torne membro. Renova sua assinatura. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue nas redes sociais. Tudo aí na descrição. Até o próximo vídeo. Falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho